Pessoal, eu estou aqui com o iPhone 11 Quero comentar com vocês o que está acontecendo no meu, se alguém já encontrou uma solução E para ver aí se é um problema geral do iPhone 11 atualizado com o iOS 18 Se você olhar aí, perceber direitinho aí Você vai ver que as bordas laterais do meu telefone, da tela, estão maiores Parece que a minha tela estreitou Ela ficou estreita e as bordas laterais ficaram maiores Diz aí pessoal, você que utiliza o iPhone 11, que atualizou para o iOS 18 Se está acontecendo o mesmo problema Estou tentando buscar uma solução Se eu encontrar, eu vou botar aqui na descrição do vídeo Por isso já olhe aí se eu já encontrei alguma solução Deixe aí nos comentários se você também está percebendo esse problema Eu acabei deixando aqui na tela branca Para aparecer melhor Se eu coloco em uma tela preta, ela não aparece tanto Apesar de eu ver ali que fica essas laterais aí com uma maior borda preta Será que é problema de película? Vou tentar trocar película Vou retirar essa película também Vou deixar na descrição aqui se for Certo pessoal? Comente aí, abraço, até mais Tchau 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 Tchau